E aí a primeira pedrada! Sente a pedrada! Vocês vão mudar mais o que é... Eeeeeeeeeeeee! Já ganhou os dois! Já ganhou os dois! Presta atenção! Vai pro VAR e você vai ganhar os dois! Entendeu? Vai ganhar os dois! O que é isso? 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 Bem justo, bem justo, bem justo Gabi, bem justo Gabi, não deixa tirar o pé não, não deixa tirar o pé não Gabi, ele tomou um ponto, Gabi, ele tomou um ponto Ei, 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 dois minutos, presta atenção, mano Ei, me chamaram a sala dela, seja mais opressivo Quando tu for raspar, não raspa pra frente, raspa pro lado Vai tentar cair passando aqui Vamos, abre os direitos Aê, aê, vem bem, vem bem Um pouquinho mais de força, Gabi, um pouquinho mais de força Olha só Pode vir aqui, ó Ei, vamos de casa, vamos Vamos de escolinha, Gabi, vamos de latera, de escolinha, vamos Vamos de escolinha, Gabi, de latera, hein Não fecha a pegada não, Gabi ali, ó Vamos de escolinha, Gabi, não fecha a pegada não, Gabi ali, ó Vamos lá que vem lá, abraça Boa, boa 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 A outra na rua, vem do bicho, vem do bicho. Avança, avança, avança do bicho, avança do bicho, avança do bicho, avança! A gente é do bicho, a gente é do bicho. Mãe, Mãe! Mãe no primeiro! Mãe no primeiro! Viu! Mãe no primeiro! A semana! A semana! A semana! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL